O que é o Senhor? E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Agora é tempo favorável Divino dom da providência Para curar o mundo enfermo Com o remédio à penitência Da salvação refugio dia Na luz de Cristo a fulgurar O coração que eu mal feri A abstinência vem cura Em corpo e alma abstinência Deus ajuda e nos aguarda Por tal passagem poderemos A Páscoa eterna enfim chega Todo universo vos adore Trindade santa, sumo bem Novos por graça entoaremos Um canto novo a vós amém Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força Minha rocha, meu refúgio e salvador Ó meu Deus Sois o rochedo que me abriga Minha força e poderosa salvação Sois meu escudo e proteção Em vós espero Invocarei o meu Senhor A ele a glória E dos meus perseguidores Serei salvo Ondas da morte Me envolverão totalmente E as torrentes da maldade Me aterrarão Os laços do abismo Me amarraram E a própria morte Me prendeu em suas redes Ao Senhor eu invoquei Na minha angústia E levei o meu clamor Para o meu Deus De seu templo Ele escutou a minha voz E chegou a seus ouvidos O meu grito Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Eu vos amo, ó Senhor Sois minha força O Senhor me libertou Porque me ama A terra toda estremeceu e se avalou Os fundamentos das montanhas As montanhas vacilaram E se agitaram Porque Deus estava irado De seu nariz Fumaça em nuvem se elevou Da boca lhe saiu Um fogo abrasador Dos lábios Dos lábios seus Cafões incandescentes Os céus ele abaixou E então desceu Pousando em nuvens Pousando em nuvens pretas Os seus pés Um querubinho Conduziu no seu voo Sobre as asas do vento Ele pairava Nas trevas Fez um véu Para envolver-se Escondeu-se em densas nuvens E água escura No clarão que procedia De seu rosto Carvões incandescentes Se acendiam Trovejou dos altos céus O Senhor Deus O Altíssimo fez ouvir A sua voz E lançando as suas flechas Dissipou Despeçou-os Com seus raios Fulgurantes Até o fundo Do oceano Apareceu E os fundamentos Do universo Foram vistos Ante as vossas Ameaças Ó Senhor E ao sopro Abrazador De vossa ira Lá do alto Ele estendeu A sua mão E das águas Mais profundas Retirou-me Libertou-me Do inimigo Poderoso E de rivais Muito mais fortes Do que eu Assaltaram-me no dia Da aflição Mas o Senhor Foi para mim Um protetor Colocou-me num lugar Bem espaçoso O Senhor me libertou Porque me ama Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém O Senhor Me libertou Porque me ama Amém 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 Oh Senhor O Senhor Fazem brilhar A minha lâmpada Oh meu Deus Iluminai As minhas trevas O Senhor recompensou minha justiça E a pureza que encontrou em minhas mãos Pois nos caminhos do Senhor eu caminhei E de meu Deus não me afastei por minhas culpas Tive sempre à minha frente os Seus preceitos E de mim não afastei Sua justiça Diante Dele tenho sido sempre reto E conservei-me bem distante do pecado O Senhor recompensou minha justiça E a pureza que encontrou em minhas mãos Ó Senhor, vós sois fiel com o fiel Sois correto com o homem que é correto Sois sincero com aquele que é sincero Mas arcuto com o homem astuciroso Pois salvais, ó Senhor Deus, o povo humilde Mas os olhos dos soberbos humilhais Ó Senhor, fazeis brilhar a minha lâmpada Ó meu Deus, iluminais as minhas trevas Junto convosco eu enfrento os inimigos Com vossa ajuda eu transponho altas muralhas Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Como era no princípio Agora e sempre Amém Ó Senhor, fazei brilhar a minha lâmpada Ó meu Deus, iluminai as minhas trevas Convertei-vos e mudai a vossa vida Renovai-vos de espírito e coração Da Carta aos Hebreus Quanto a vós, caríssimos Estamos persuadidos De que vos achais numa situação melhor E mais favorável à salvação Ainda que falemos daquele modo Deus não é injusto Para esquecer aquilo que estás fazendo E a caridade que demonstraste em seu nome Servindo e continuando a servir os santos Mas desejamos que cada um de vós Mostre até ao fim Este mesmo empenho Pela plena realização da esperança Para não ser deslentos Para não ser deslentos à compreensão Mas imitadores daqueles que pela fé e a perseverança Se tornam herdeiros das promessas Pois quando Deus fez a promessa a Abraão Não havendo alguém maior por quem jurar Jurou por si mesmo Dizendo Eu te acumularei de bênçãos E te multiplicarei em grande número E assim Abraão foi perseverante E alcançou a promessa Os homens juram De fato Por alguém mais importante E a garantia do juramento Põe fim a qualquer contestação Por isso Querendo Deus mostrar Com mais firmeza Aos herdeiros da promessa O caráter irrevogável da sua decisão Interveio com um juramento Assim Por meio de dois atos irrevogáveis Dos quais não pode haver mentira Por parte de Deus Encontramos profunda consolação Nós que tudo deixamos Para conseguir a esperança proposta A esperança com efeito É para nós qual âncora da vida Segura e firme Penetrando para além Da cortina do santuário Aonde Jesus entrou por nós Como precursor Feito sumo sacerdote eterno Na ordem de Melquisedeque O Cordeiro Imaculado Penetrou no santuário Como nosso precursor Feito sumo sacerdote Para toda a eternidade Numa ordem semelhante A do rei Melquisedeque Ele vive para sempre Intercedendo por nós todos Ele possui um sacerdócio Que perdura para sempre E por isso Ele é capaz De salvar integralmente Aqueles que por Ele Se aproximam de Deus Pai Ele vive para sempre Intercedendo por nós todos Dos comentários sobre os salmos De Santo Agostinho o Bispo Deus não poderia conceder Dom maior aos homens Do que dar-lhes como cabeça A sua palavra Pela qual criou todas as coisas E a ela Uni-los como membros Para que o Filho de Deus Fosse também Filho do Homem Um só Deus com o Pai Um só homem com os homens Por conseguinte Quando dirigimos a Deus Nossas súplicas Não separemos dele o Filho E quando o corpo do Filho orar Não separe de si sua cabeça Deste modo O único salvador de seu corpo Nosso Senhor Jesus Cristo É o mesmo que ora por nós Ora em nós E recebe a nossa oração Ele ora por nós Como nosso sacerdote Ora em nós Como nossa cabeça E recebe a nossa oração Como nosso Deus Reconheçamos nele A nossa voz E em nós A sua voz E quando se disser Sobre o Senhor Jesus Sobretudo nos profetas Algo referente Aquela humilhação Aparentemente indigna de Deus Não hesitemos em lhe atribuir Já que ele não hesitou Em fazer-se um de nós É a ele que toda a criação serve Porque todo o universo É obra de suas mãos Por isso Contemplamos sua divindade e majestade Quando ouvimos No princípio era a palavra E a palavra estava com Deus E a palavra era Deus No princípio estava ela com Deus Tudo foi feito por ela E sem ela nada se fez Mas se nesta passagem Contemplamos a divindade Do Filho de Deus Que supera as mais excelsas criaturas Ouvimos também Em outras passagens da escritura O mesmo Filho de Deus Que geme, ora e louva Hesitamos então Em atribuir-lhes Tais palavras Porque nosso pensamento Reluta em passar Da contemplação de sua divindade A sua humilhação Como se fosse uma injúria Reconhecer como homem Aquele a quem orávamos Como a Deus Por isso O nosso pensamento Fica muitas vezes perplexo E esforça-se por alterar O sentido das palavras Porém Não encontramos na escritura Recurso algum Para aplicar tais palavras Senão ao Filho de Deus Sem jamais separá-las dele Despertemos, pois E estejamos vigilantes Na fé Consideremos aquele Que assumiu a condição De ser A quem há pouco Contemplávamos Na condição de Deus Tornando-se Semelhante aos homens E sendo visto como homem Humilhou-se a si mesmo Fazendo-se obediente Até a morte E quis tornar suas As palavras do Salmo Ao dizer pregado Na cruz Meu Deus Meu Deus Por que me abandonaste? Ele ora Na sua condição De servo E recebe a nossa oração Na sua condição De Deus Ali é criatura Aqui o Criador Sem sofrer mudança Assumiu a condição Mutável da criatura Fazendo de nós Juntamente com ele Um só homem Cabeça e corpo Nossa oração, pois Se dirige a ele Por ele e nele Oramos juntamente com ele E ele ora Juntamente conosco Até agora Não pedistes Coisa alguma Em meu nome Pedi Recebereis E tereis Plena Alegria O que pedi Diz a meu Pai Em meu nome Ele dará Pedi Recebereis E tereis Plena Alegria Oremos Ó Deus de misericórdia Iluminai nossos corações Purificados pela penitência E ouvi com paternal bondade Aqueles a quem dais o afeto filial Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Bendigamos ao Senhor Graças a Deus Vosso Filho Onde é que o Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Vosso Filho Vosso Filho Vosso Filho Vosso Filho